Mas eu acho que a gente já começa trazendo a campanha agressiva que vocês estão fazendo, né? Tipo, acho que nunca foi tão barato vender dentro de uma marca como a Casas Bahia, né? Com certeza. A gente começou essa campanha em março, né? Então, a gente já falou um pouquinho dela lá atrás. Mas ela deu muito certo. Eu acho que ela veio para dar oportunidade para muita gente que, às vezes, nem vende online e tem uma loja. Porque tudo que você precisa é CNPJ para vender, né? Então, a campanha é 0% de comissão. Então, o seller que cadastrar com a gente, né? Que ligar os produtos para vender na Casas Bahia, no Ponto, no Extra não paga comissão por três meses, né? E essa campanha está valendo agora até dezembro. Não que seja um motivo para esperar para cadastrar a loja, né? Porque quanto antes, melhor. Cadastrando os produtos, casasbahia.frio e extra.com.br não vai pagar comissão nos pedidos, né? Num volume até 50 mil por mês, mas já é um super incentivo, né? Pelos primeiros três meses. E aí, depois desses três meses, entra na tabela de comissão normal. Boa! Então, esse é um ponto importante aí. É um pontapé, realmente, para você conseguir ser agressivo, conseguir promocionar, conseguir entrar de forma... Gastar em ads, né? Trazer o ads para dentro do jogo ali, com aquele percentual que você gastou dentro de comissão. Você consegue jogar o jogo do ads, né? Para quem não sabe, é muito bom o ads no começo, assim. A gente pode fazer um outro dia uma live só sobre isso, assim. Só sobre ads. A gente pode trazer a Vanessa aqui para bater um papo com você. Para falar sobre ads. Eu acho que é importante. O ads é o começo e ela é a escala. Então, é muito da velocidade que você quer ter dentro do seu negócio. Então, 0% de comissão já está no jogo, né? Não paga nada para vender na via, né? Eu voltei para a via. Muita gente pergunta, né? Tipo, você está vendendo na via? Você está falando tanto da via? Voltei para a via, estou ativo, estou com a conta ativa de novo na via. Fiquei fora, voltei agora, porque eu acredito no... Acho que assim, a gente está no melhor momento para apostar na via como 2021. É um ponto muito bom quando a gente fala de via. Tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.